Hoje a gente vai desenrolar uma ideia com um dos principais bateras do Brasil, ele é produtor, professor, é formado em música em Los Angeles, é guitarrista, batera, multi-instrumentista, enfim, é pai da Amanda, do João, do Théo, tocou por anos no Sepultura e hoje tá no Eagle Q Talent, o batera, gente fina, Jean Dolabella. Olá, e aí, Jean, querido, tudo bem? Tudo ótimo? Quanto tempo, hein, meu? Verdade, você tá bem? Tá tudo em ordem? Como é que tá a sua vida? Essa pergunta que a gente quer saber, é a principal de todas, se você tá bem. Tô 100%, meu, 100%, super bem. Que bom, Jean. De boa, eu que quero saber de vocês, porque vocês têm pessoa nova na família... Viu, vem cá, Nuno, vem dar um outro, Jean. Mostra aí, mostra aí. Figurinha, mano. Você de três, né, a Amanda, sua bebezinha, já tá com quantos, muitos anos? Minha bebezinha tá com 25, meu, acabou de fazer 25, formada em filosofia. Formada em filosofia, que legal. E os outros meninos, qual a idade deles agora? O Théo fez 11 e o João fez 13. Tudo já grandinho, né? Tudo é. Pré-adolescente, naquele esquema. Foda. Demais, já passa muito rápido, né? Todo mundo fala isso. Passa muito rápido, mano. Passa muito rápido, tem que aproveitar muito. Vamos lá, Jeanzinho, eu já queria começar te perguntando um negócio. Eu tenho um quadro no meu canal lá do YouTube, né, que é o Cada Casa Um Caos, e a gente fala de psicologia e música, né, que é uma coisa, uma história que eu gosto pra caramba com o psicanalista que é o Mário Sérgio Picorelli. Então a gente fala de vários artistas, fala de transtorno mental dos caras, né, de mérito, dificuldade, enfim. Uma coisa que eu reparei bastante, assim, na parte musical, a maioria dos caras que são totalmente, assim, fora da curva, né, tipo o Hendrix, Ed Van Halen, que a gente sempre foi muito fã, né, Josh Holm, Daniel Jones, enfim, uma cacetada. Eles começaram a tocar quando eram crianças, né, com, tipo, sete, oito, nove anos nessa média. E outra coisa que eles têm em comum era que os pais deram pra eles o primeiro instrumento e eles tiveram essa facilidade e também essa, como pode dizer, esse entusiasmo, não, essa, sabe, esse empurrão aí da família. Sim, empurrãozinho, sim. Queria saber de você, como é que foi o seu começo, se isso também faz parte da sua história, porque você também é um músico fora da curva, né? Obrigado, pô. Cara, faz totalmente sentido, eu acho que, é, eu, eu, é, quando eu paro pra tentar lembrar, assim, quando quer que, né, que eu comecei e as primeiras coisas que aconteceram e tal, é até difícil de lembrar um momento, assim, específico, sabe, que eu tava, eu sempre troquei, sabe, ao invés de ir pra rua brincar de alguma coisa, eu ia tirar alguma música, sentar pra tocar, mas eu lembro desde muito, muito cedo, assim, eu tenho foto minha tocando nas panelas da minha mãe, tipo, com, sei lá, quatro anos, cinco anos de idade, sabe? E a minha mãe sempre, sempre curtiu muito som e tal, então sempre teve muita música dentro de casa, meu pai tocava em banda, né, tinha a banda dele, minha mãe conheceu o meu pai num show do meu pai, sabe? Então, minha infância toda teve essa, ah, essa coisa que eu tava sempre no ensaio da banda, tava sempre, sabe, tipo, rodeado de músicos e música, assim, então, eu acho que, com certeza fez uma diferença grande, assim, na minha vida, tá, ter essa parada muito próxima, né? Ao mesmo tempo, assim, da mesma forma que tinha essa presença musical toda, não era uma presença musical no sentido acadêmico, assim, sabe? Tipo, minha mãe não tem nenhuma formação musical, meu pai também não, sabe? Era sempre uma coisa mais, mais o rolê de banda e de músicos, assim, essa coisa mais acadêmica, né, que eu fui eventualmente entrar pra escola, né, fazer o LACM, que era o antigo Los Angeles Music Academy, né, que hoje virou College of Music em Los Angeles, eles, isso aí, essa coisa acadêmica foi vir bem depois, assim, bem quando eu já tinha ali meus 15, 16 anos, que foi o momento que eu comecei a olhar pra música numa de, tipo, cara, eu quero muito entender mais disso aqui, eu quero praticar mais isso aqui, eu quero estudar mais isso aqui, comecei a tocar com mais pessoas, outros estilos e tudo mais, entende? Demais. Então, é. Mas fez uma diferença, assim, com certeza, mano. Demais. Janzito, e outra coisa, assim, né, agora indo pro lado mais musical, é muito louco, e quando a gente, por mais que, sei lá, já vai fazer 10 anos, né, que você saiu do Sepultura, o negócio passa muito rápido, né, naquele Dock Endurance, a gente foi ver no cinema, agora tá bombando no Netflix, sempre aparece alguém que acabou de assistir, né, então parece que o negócio faz um ano, dois anos, mas já faz um tempão que aconteceu. Tem um tempão. Né, e uma das partes mais legais desse documentário é quando você comenta essa dificuldade de sair em tour, né, e ficar com saudade da sua casa. Como que você equilibra isso no Eagle Q Talent? Cara, aquela situação do Sepultura é bem peculiar, assim, né, porque, obviamente, aquilo, tudo que aconteceu ali, toda essa coisa de sentir falta de estar perto da família, tinha um momento daquilo ali também, que meus filhos estavam, né, a Amanda já era um pouquinho mais velha, mas o João e o Péu estavam naquela fase, tipo, cara, dois, três anos de idade, sabe? Então, bem naquele momento que faz muita diferença você estar próximo e estar, né, ajudando ali dentro de casa e tudo mais, e fazendo parte do crescimento deles e tudo mais, mas fora isso, tinha toda uma situação com o empresarial da banda, a gente estava num momento difícil, porque a empresária, na época, a gente estava tendo uma dificuldade de conversar, a parte financeira, estava tudo muito enrolado, sabe? Então, não é, é óbvio que, né, que eu não estou dizendo o que é exatamente o motivo, estou falando que eu acho que é mais uma combinação de várias coisas que estavam acontecendo ali, que me fizeram, né, chegar, eventualmente, tomar essa decisão. Então, hoje, como eu vejo isso, é tipo, depois de ter passado por toda essa experiência, depois de ter, pô, fiz anos de turnê, né, com Sepultura, hoje, com o EKT, funciona, desde o começo a parada já envolve de uma forma diferente, sabe? É tipo uma, eu não estou num lugar que eu entrei fazendo parte depois que ele já existia, sei lá, 20 anos, né? É uma banda que eu comecei do zero, com o Theo, com o Jonathan, com o Rafa e com o Nipper, e a parada, né, foi virando isso que virou, que agora virou, né, e a idade dos meninos já é outra, sabe? Então, tudo é muito diferente, assim, não dá pra fazer um paralelo tão preciso, sabe? É muito diferente. Então, assim, e eu acho que essa maturidade, ter passado esse tempo todo, né, e ter passado por todas essas turnês com Sepultura e tudo mais, isso também traz essa calmaria um pouco mais, assim, pra lidar com o que que é, e com o empreendimento também familiar, acaba que a parada é, tudo vira uma família grande, assim, de certa forma, sabe? É um pouco diferente. Até falando dessa, da capivara aí de vocês, né, de todo esse histórico aí, né, até que você estava comentando que você já, né, a história de vocês é muito legal, né, o EKT é uma banda com caras que já são usados no rolê, vamos dizer assim, é tudo paixão preta, né? Pô, você com o Diesel ali, isso foi produzido pelo Clive Davis, né, um cara que, monstrão, inclusive o documentário dele no Netflix, eu achei maravilhoso. É, bem legal, bem legal. Ele é gente fina, aliás, também. A gente teve um contato, ele assinou o Diesel, né, na época, foi muito interessante isso, porque assim, quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente chegou lá meio, né, na cara, na coragem, sem absolutamente nada muito certo, né, a gente chegou pra morar em van, naquele rolê. Pra roubar, né? É, tipo, trusão, assim. E aí, quando a gente assinou, depois de, já devia ter uns, só, na verdade, né, porque eu vou dizer, devia ter uns três meses, mas é só três meses, né, se você for pensar que uma banda foi pros Estados Unidos morar lá e conseguir assinar um contrato daquele nível em três meses, é bizarro. Sim. Mas é, tinha três meses que a gente estava ali, e a gente não, cara, eu lembro da gente não saber quem que era o Clive Dave, sabe? Tipo assim, eu lembro exatamente, engraçado demais, que essa, a história do dia que a gente fez o showcase pra ele, ele fechou, ali na Sunset, na rua, tem vários lugares icônicos, né, tem o Viper Room, tem o Whisky, tem o Roxy, e tem esse lugar que ele fechou pra gente fazer o show só pra ele, sabe? Tipo assim, ele fechou uma casa de show, e ele foi pra assistir. E eu lembro que quando a gente chegou no backstage ali, a gente tava meio que tirando as coisas da van e ia começar a montar as coisas, o cara que eventualmente virou nosso manager lá, o David Brown, na época ele chegou pra gente e falou assim, cara, ele tava meio quase, tipo, quase a lembrança que eu tenho é dele meio tremendo, assim, sabe? Tipo, ele chegou e falou, cara, vocês não fazem ideia do que que é que tá acontecendo aqui. Vocês não sabem. O cara que descobriu o Adiris Joplin, né? Exato, tipo, esse maluco é o cara, tipo assim. Pensa o Whitney Houston. Exato, mano, o cara, tipo assim, se você for falar dois nomes na indústria, hoje você vai falar Clive Davis e, sei lá, e o cara da Atlantic, talvez, sabe? Sei lá. E, cara, e era o cara, e a gente, tipo, assim, ah, beleza, a gente tava numa, tipo, completamente, cara, vamos entregar o que a gente tem que entregar, o que a gente sempre vai fazer mesmo, e, tipo, foda-se, sabe? Era muito interessante. Se bobear foi a melhor coisa, porque vocês não ficaram, né, numa subserviência, ou cheio de dedo, então... Absolutamente. A gente chegou e entregou o que a gente tava acostumado a entregar, e, cara, depois de três músicas, ele levou a gente pro Beverly Hotel, que ele tem uma... Cara, o Beverly Hotel é aquele hotel do Tira da Pesada, sabe? Sensacional. Tipo assim, a parada inteira parece um filme, que eu lembro a gente chegar com a van na frente do hotel, e a van era uma van velhona, assim, que a gente tinha comprado, que a gente morou nela um tempo, sabe? Tipo, todos, assim... E a gente meio que, tipo, fedido depois do show, assim, depois das três músicas, todo suado, e aí chega um cara, que é o cara que vai estacionar a nossa van, e pede a chave, a gente colher pro cara, meio que, o que que é, cara? Achar, entregou a chave, um negócio meio engraçado, né? Tipo, a gente não sabia muito que era, tipo, a dimensão do negócio, né? Era só o cara mais foderalho do mundo. Só isso, exato. Então, voltando à sua pergunta, que é se a gente teve algum contato com ele, contato, assim, né? Se ele era legal, na verdade, você perguntou se ele era um cara massa. A gente teve esse contato com ele, que foi o primeiro dia do cara assinar a gente ali e tudo mais, né? E do showcase que a gente fez pra ele. E depois a gente foi algumas vezes em Nova York, que o escritório da J Records, na época, né? Que era a gravadora, era em Nova York, e a gente tava em Los Angeles. A gente foi algumas vezes pra lá, eu lembro de a gente sentar numa mesa com ele, e ele... Eu lembro da primeira vez que a gente encontrou com ele depois desse dia que a gente assinou, a gente sentou na mesa, no escritório dele, né? Eu tava junto com ele ali na mesa, e ele tava escutando um single do Santana. E ele tava meio que escutando e falando assim, cara, eu acho que isso aqui tinha que ser o refrão. Não, não, isso aqui tinha que ser o verso. Ele tava meio que tendo... Tipo, no momento, assim, uma parada histórica, muito doida, assim. A gente no meio daquele horário. Mas, pô, foi sensacional, né? Um momento muito incrível, cara. Parada toda... Vocês já viveram muitas coisas, né? Já conheceu gente pra caramba, mas, assim, esse lance do EKT, né? De ser os caras, assim, tão conhecidos já no rolê, né? Montar uma banda com caras mais maduros, vamos dizer assim, emocionalmente, é muito mais legal, né? Porque a gente consegue dar o tamanho certo, né? Pra cada problema. Sim. Mas, nessa, também, o objetivo, ele, uh, né? Vai lá pra cima. Claro, claro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Quais são os objetivos da banda, né? E se vocês conseguem, realmente, hoje, dar o tamanho certo pra cada coisinha. Cara, assim, até puxando o gancho pra falar, assim, a gente tava numa... Esses dois próximos anos, né? Tipo, tirando a pandemia, né? A gente tava numa sequência de coisas pra rolar, assim, surreal, né? Tipo, assim, antes, a gente gravou o disco no 606, né? No estúdio do Fulfiders, que já foi uma parada incrível. Enfim, já é uma história animal. E depois disso, a gente assinou com a C3, que é de management, né? A William Morris, que é a agência que booka shows, e com a BMG, que é a gravadora. Então, esse ano, a gente, pô, o nosso primeiro show que seria, né? Porque a pandemia veio e meio que bagunçou as coisas, assim, seria a turnê com o Metallica, né? Então, tipo assim, a gente ia fazer a turnê com Metallica, depois ia tocar os maiores festivais da Europa. Ia tocar com o Sistema Fodão também, né? Se turnê com o Sistema Fodão, tava, tipo, alinhado um monte de coisa, assim, né? Uma doideira da pandemia bagunçou a parada toda. Mas, cara, assim, o objetivo na parada é, na verdade, é aquele objetivo de levar essa mensagem, levar a música, essa coisa que a gente tem pro máximo de gente que a gente conseguir, né? tudo, a gente já vem, porra, desde, mesmo tendo esse background, né? Que você mencionou, tipo, de cada um individualmente, a gente quer colocar tudo aqui dentro pra somar o máximo que der pra poder elevar a parada, né? Potencializar tudo que a gente tá fazendo como banda, assim. E, cara, eu acho que uma das coisas mais legais da banda, assim, é que a gente tem uma... Coincidentemente, porque isso tem muito a ver com a mensagem do nome em si, né? A gente tem um jeito de organizar as coisas dentro da banda e de compor, assim, que é muito novo pra todos nós, assim. E a gente vem amadurecendo isso cada vez mais, sabe? Essa coisa de, por exemplo, de mudar de instrumentos, né? Traz uma riqueza muito foda, assim, pra composição, sabe? Porque a gente olha tudo de ângulos diferentes e acaba que não tem uma apropriação tão grande com a ideia, sabe? Então não tem muito aquela coisa de, tipo, ah, esse riff que eu fiz tem que ser assim. Você fica com aquela parada, porque isso é uma coisa muito comum, né? Eu lembro de outras situações que eu vivi, eu, tipo, sei lá, compus uma coisa de batera e eu lembro que pra mexer naquilo ali era meio chato, porque era uma parada que eu já tava apegado àquilo ali, sabe? Então é muito comum, assim. Então eu vejo, sei lá, bandas que eu produzo e às vezes você tem que mexer em certas coisas e rola um apego e uma coisa difícil de, sabe, de mexer por causa desse apego mesmo. Eu vejo que a gente na banda foi naturalmente trabalhando isso a ponto de, obviamente, eu não tô dizendo isso vindo de um lugar tipo a gente transcendeu, iluminou e agora domina, não é? De forma alguma é isso. na verdade é só ressaltando, a gente tem esse trabalho constante, mas é muito legal o jeito que a gente faz uma coisa colaborativa, sabe, na banda, de cada um colocar e fazer, usar seu potencial ao máximo ali pra poder ajudar em todas as dimensões, né, porque são várias coisas, né, a banda é uma empresa, tem várias coisas acontecendo, de conteúdo, de estratégias e tudo mais, e a gente usa, e cada um que tem uma facilidade com cada coisa, a gente usa o potencial daquele cara pra poder, né, jogar duro com aquela coisa e tudo passa pela banda toda e na hora de compor a gente divide tudo, então é uma dinâmica bem interessante, assim, eu nunca tinha... Eu sei se eu tô viajando, mas eu tô vendo você falando isso, assim, não é uma regra, né, mas normalmente quando, sei lá, vamos pensar num Instagram aí, quando alguém vai lá e posta uma frase, é, cuidado com, não sei o que, não sei lá, alguma frase, assim, né, de autoajuda, não sei o que, às vezes a pessoa ela tá fazendo aquilo muito mais pra ela, às vezes até inconsciente, totalmente, do que pra avisar o outro, e aí quando vocês fazem isso, né, o EKT, e aí você falando isso, é como se fosse, tipo, mano, vamos ficar esperto pra não deixar o negócio subir, tem a ver? É uma mensagem totalmente pra gente, é a gente trabalhando o nosso bicho, aqui, sabe, não é o que talvez possa parecer que é, tipo, ah, os caras não têm erva, de forma alguma, muito pelo contrário, é os caras brigando com um deles ali, pra tentar fazer a parada ser o melhor que dá, sabe? Então, é totalmente isso aí que você tá falando, eu acho que é um espelho, né, é um negócio que você joga, mas na real você tá tentando melhorar, sabe? Sim, e até naquilo que você tava dizendo, né, que, por exemplo, realmente é uma porrada no nosso narcisismo, né, pô, você ir lá fazer show com metálica, com sistema fodão, se é uma pessoa menos, com menos estrada, vamos dizer assim, já começa a pegar aquilo, tipo, nossa, tinha que acontecer agora com a gente, aconteceu isso só porque era com a gente, então, tipo, como é que vocês estão lidando? Faz todo um loop negativo, né, você faz todo um, tipo, é porque você, na verdade, você tem essas duas escolhas, né, você pode transformar isso num loop completamente negativo, né, e trazer pra um lugar de, tipo, nossa, a gente quase chegou, tá impedido isso, nossa, que bosta, e aí você começa a entrar num loop de, tipo, nossa, tudo tá uma bosta, a banda não é suficiente, ela começa a entrar num outro, uma pira, ou você olha pro lado e quer, cara, tá tudo certo, o disco é um discão, a gente curte pra caralho, tá todo alinhado, pô, a gente tem seis ou sete semanas, não sei, que a gente tá nas paradas de rádio americana, sabe, isso é muito foda, a gente nunca nem tocou nos Estados Unidos, sabe, então tem várias coisas que você pode, do mesmo jeito que você pode fazer esse loop que é meio negativo, você pode fazer esse loop que é mais positivo, de, tipo, cara, vamos olhar pra frente e tentar fazer o que dá pra fazer com o que a gente tem agora, né, tem que se virar, e é um momento muito sem precedentes, né, eu acho que todas as bandas, e eu tô dizendo banda porque a gente tá falando de uma coisa mais dentro do universo musical, mas a gente podia estar conversando de qualquer coisa, na verdade, porque é um negócio que abalou o mundo em todas as esferas, né, então, acaba que toda banda tá nesse momento agora tentando fazer, cara, é quase que um dia de cada vez, né, quase que, tipo, o que a gente pode fazer agora pra poder render aquilo ali, então são ideias, constantemente tentando fazer novos conteúdos, novas ideias, novas coisas, enfim, e seguir o plano também de continuar o lançamento dos, né, do próximo EP que a gente lança agora em dezembro, né, a gente lançou o primeiro, e isso, por exemplo, é um dos efeitos desse, da pandemia, né, já pegando até um gancho nisso, que é assim, a gente tinha a ideia de lançar um, um ou dois, ou três singles, e daí lançar o disco, uma vez que tudo ficou desse jeito, a gente meio que fatiou um pouco o disco pra ter mais, mais coisa, mais conteúdo, pra poder ficar mais tempo, né, alimentando ali as redes e tudo mais, então, enfim, todo mundo acho que tá nesse momento de tentar, cara, lidar com o que tem que lidar agora, né, com o que a gente tem. Não, total, e você faz coisa pra caramba, né, você tava falando isso assim, né, agora que vocês já vão lançar outra coisa, já tá pensando no que vai acontecer ali, né, também numa das aulas aí de psico que eu tive, seu pai também, né, psicólogo, então você já vive nesse mundo aí, né, com certeza já fez também bastante terapia, né, então assim, numa das aulas eu tava estudando lá, foi uma aula muito legal no começo da faculdade, né, que eles estavam falando que a gente não é só aquilo que a gente lembra, né, mas também o que a gente esquece, então indo assim, meio que nesse mesmo flow, a gente pode pensar que as pausas, né, ali de uma música, elas são tão importantes quanto as notas, dentro desse pensamento, né, dentro disso, assim, no meio de tanta coisa que você sempre tá envolvido, você consegue ficar bem sem fazer nada ou não? Esse nada é que é interessante, né, porque o que a gente tá chamando de nada, né, às vezes esse nada é a única coisa que é o que mais importa, talvez, né, tipo assim, que tanto que você tá correndo pra chegar aonde, será que você tá, entende? Então, eu acho que, na real, assim, pensando e levando esse período agora que a gente meio que foi forçado, né, a parar tudo e quarentena e tudo mais, tiveram vários momentos, cara, eu tive, com certeza, assim, vários momentos, eu lembro que no começo da pandemia eu entrei em uma e tipo assim, cara, deixa eu tentar usar isso ao meu favor, o máximo que eu conseguir, então, sei lá, deixa eu praticar um pouco mais, eu comecei a escrever um livro de rítmicos, um livro rítmico sobre o, sobre padrões, padrões rítmicos e tudo mais, e aí, assim, chegou uma hora que a parada começou a meio que ficar meio sem sentido, sabe, eu comecei a, teve dias que eu acordava um pouco mais angustiado, tiveram dias que eu acordava um pouco mais motivado, então, foi meio, é difícil de, não foi, não foi, eu não considero, como é que eu digo, assim, ah, sei lá, o Jean ficou 100% bem, não, óbvio que não, saca, tipo, muitos momentos eu, a peteca cai, e você fica nem naquela de, tipo, nossa, será que é isso mesmo e tal, mas eu acho que, assim, uma coisa que me ajuda muito, cara, e que esse ano eu, eu, eu fiquei, desde o fim do ano passado, mas esse ano, eu, eu meditei todos os dias, sabe, eu acho que a, a meditação me traz um pouco dessa, dessa calma e dessa paz aí, sabe, até, até no momento que você começa a pensar no que que é que você, o que que é que você tá fazendo mesmo, o que que é que você tá buscando, sabe, e que momento que você pode olhar pra dentro e falar assim, cara, você tem tudo, você tem saúde, você respira, você faz as coisas que você gosta, você, sabe, então, isso, isso me ajudou bastante, assim, mas com certeza durante esse tempo todo eu tive vários momentos de, sabe, de queda e de angústia e de, talvez, é, natural. Jean, você é um cara, é músico, né, assim, aquele cara que a gente fala, meu, o cara é músico, você é aquele cara que tem a gig, tem a banda, viaja, faz tour, mas se precisar te chamar também pra você, é, tocar, sei lá, uma salsa, um tchá-tchá-tchá, você vai, um ritmo, enrola, né, você toca, você vai, você faz um 360 musical ali, que é um negócio impressionante, né, eu queria saber se você continua dando aulas, e se pra fazer aula com você, o cara tem que ser meio que já faixa azul marinho, faixa marrom, você pega faixa branca também, como que é? Cara, eu continuo dando aula, assim, eu dou aula há muitos anos, né, já faz uns bons 20, mais de 20 anos que eu dou aula, e é uma outra coisa que me traz motivação, assim, pra vida, sabe, esse processo de transformação com outra pessoa, é muito mágico pra mim, assim, sabe, é algo que eu curto de verdade, assim, me completa de uma forma muito foda, assim, e a minha aula, não, não tem que ter nenhum, nenhum pré-requisito, não, sabe, na real, a tendência, a maior parte das pessoas que me procuram, elas são, já são caras que já tocam, assim, não necessariamente, já é profissional, tem também, mas, já sabe que é um tagadaga, né, é, os caras que já tem uma noção ali, o cara, na maioria das vezes, ele tá um pouco, se sentindo um pouco limitado, e aí ele vem fazer aulas pra meio que dar uma expandida, assim, né, e o meu, o meu, a minha direção de aula é bem pra esse lado, sabe, mais, talvez, da psicologia, assim, de tentar acessar coisas que, que provavelmente o cara não tá enxergando ali, e não é necessariamente um exercício, sabe, não é, não é, que o cara vai vir, vão passar uma série de exercícios, não é igual uma pastelaria, sabe, que você vai sempre passar a minha aula, cada aula é uma aula, depende, é bem, porque cada aluno é um aluno, né, então não tem como ser, a primeira, a primeira aula deve ser, então, aquela que você mais tem que sugar as informações que você puder, não é? Sim, ela começa num papo, e aí eu vou meio que dando uma, vou olhada na geral do cara, tentando sentir de onde que é que ele veio, o que é que ele já fez, quais são as coisas que ele curte, que as bandas que ele escuta normalmente, e é engraçado, porque muitas vezes eu já escuto o que o cara tem pra falar, ali de feedback, né, eu pergunto muito os objetivos e tudo mais, e eu vejo que ao longo do processo, ali, depois da quarta aula, que eu começo a ver que vários daqueles ali, não eram muito aqueles, sabe, sabe, que às vezes o cara tem, ele tem um discurso um pouco pronto, que ele acha que é o discurso mais legal a se fazer, mas não é muito bem onde que é que ele tem que pisar, assim, sabe, é você que tem que avisar o cara que, é, exatamente, aí vira esse processo de eu, tipo, identificar, identifica coisas ali, e através de, obviamente, né, de ajudar ele com, com o processo de identificação dessa parada ali, dessa linha de raciocínio, vem também, aí obviamente eu uso o meu background acadêmico pra usar certos exercícios e conceitos e tudo mais, né, pra poder ajudar aí mexer nisso aí. Sensacional, eu queria, assim, antes de encerrar, dizer que muitas coisas que você respondeu, os nossos ouvintes, né, e também as pessoas que assistem aqui no YouTube, já tinham perguntado, chegou muita coisa querendo saber sobre essa saída de sepultura, muita coisa querendo saber sobre o EKT, sobre esse lance da troca de instrumentos, mas, assim, a única que você ainda não respondeu que tem aqui, que eu não fiz essa pergunta, é se existe alguma desvantagem nessa hora, nesse momento da troca de instrumentos, e também pra você falar isso sobre os próximos planos da banda, mas vamos por parte aí, vamos então primeiro sobre a desvantagem, se existe alguma. Cara, eu não vejo, mesmo que a gente poderia talvez colocar como uma possível desvantagem, que seria, cara, tem que ter, é toda uma, existe uma, como é que fala, quase uma coreografia que tem que existir pra troca ser rápida, né, porque a gente não quer deixar uma barriga no show, então você quer, tipo, sair do instrumento, já pegar o outro, já começar a próxima música, então isso, só que eu levo isso muito mais como um desafio, não como uma, uma coisa negativa, sabe, porque, como eu disse antes, cara, eu acho isso muito rico, assim, em todos os aspectos, sabe, o fato da gente conseguir, é, olhar pra banda de vários ângulos, todo mundo, é, músico faz parte do negócio, mas olha de outros ângulos, porque quando eu tô tocando batera, por mais que eu tenha meu background de guitarrista, e já tenha tocado guitarra com outras pessoas, né, e sei o que é que eu tenho que tocar, eu tô, eu tô olhando um pouco mais do banco da bateria, entende, a minha visão é um pouco essa, sabe, e quando eu tô na guitarra é outra, então assim, o lidar com isso, com esse movimento todo, acrescenta bizarramente, assim, eu acho que todos nós, na banda, a gente cresceu muito musicalmente com essa, com essa coisa, sabe, então não tem, eu não vejo como desvantagem não, eu vejo mais como desafios, e são desafios que a gente já vem vencendo, assim, sabe. E uma curiosidade minha, assim, porque a gente tem, tanto o batera legal, né, o Barone, eu acho ele o máximo, né, tem o cara que já vai, sei lá, numa outra linha, assim, tipo o Aquiles, o Fernandão, o Eloy, sei lá, tem vários caras, tem algum que você queria falar, você fala, esse cara é muito bom, mas as pessoas ainda não conhecem tanto, sabe, fala, meu, tem um batera que eu acho ele demais, é esse cara aqui, ou uma banda? Cara, porra, difícil falar, assim, viu, porque eu, eu, eu tendo a, a, tá constantemente escutando vários tipos de, de, de coisas e de bandas e de, de caras, eu, eu não tenho muito, na verdade é engraçado que isso faz parte um pouco do jeito que eu, que eu cresci, assim, eu nunca tive um, sabe, um cara, sabe, um ídolo, assim, eu sempre gostei de vários, então, igual você mencionou agora há pouco o Van Halen, né, que eu fiquei, pô, eu fiquei mal de verdade, assim, cara, dessa perda, porque ele foi um cara que me influenciou muito, é, e eu lembro de eu pequeno assistindo os shows do, do Van Halen, no VHS que eu tinha, um show de New Haven, de 80, alguma coisa, e eu ficava, tipo, tocando as músicas meio no sofá ali junto com o Alex, né, que é o batera, e às vezes pegava o violão e ficava tentando tirar o step do, do Van Halen, então, tipo, eu lembro de ter uma, uma coisa muito forte pra mim, assim, mas nunca foi ídolo, sabe, tipo, do mesmo jeito que eu escutava Van Halen, eu escutava Guns N' Roses, escutava Metallica, escutava Slayer, sei lá, sabe, então, eu nunca tive muito uma, uma coisa muito assim, agora, tô tentando pensar em alguém que eu poderia falar que não é tão conhecido, cara, tem um, tem um pianista que eu gosto muito, que chama Tigran Ramazian, tem muita gente que não curte muito, que ele é bem, ele é bem, ele é um pianista armeno, e as músicas do cara são muito, muito, como é que eu digo, elas são muito intensas, em todos, em termos de composição, é tudo muito complexo, assim, sabe, eu acho, como que é o nome dele mesmo? Tigran, 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 Ramazian, ele tem bastante coisa, ele tem coisas bem, bem tipo, que parecem, quando é mais ele com o piano, parece meio trilha, assim, sabe, meio coisa de trilha de filme, assim, e tem muita coisa que é bem intensa, que é com banda, que é bem, bem, bem complexo, assim, eu curto bastante. Ó, deixa eu te falar, tem que colocar o óculos, essa situação aqui já é grave, o Ansel, o Júlio, é, Ivan, Vecilva, Luiz e Batera, conheço a Lô, a Lô é uma querida, toca a galera super bem, assim, é uma querida, Chico Deftones, enfim, uma galera mandou pergunta, a galera gosta de você pra caramba, todos mandando beijos, e também a gente querendo saber, pra fechar, sobre os futuros, sei lá, o breve futuro aí do EKT, e você também. Bom, o EKT tá nessa fase que eu já te falei, né, que a gente tá, né, tipo, tentando se adaptar a esse novo momento aí, né, e tem essa, a gente vai lá, igual eu te falei, a gente fatiou o disco, né, pra lançar, então a gente lançou o primeiro EP, aí tem o segundo EP agora que a gente lança no fim do ano, antes da virada do ano, e no ano que vem lança o álbum todo, né, com o último EP. Depois disso, cara, é muito difícil te falar uma coisa muito certa, assim, porque o ideal seria, né, os shows voltando, a gente provavelmente vai pra Europa, pra fazer os festivais de verão, que são ali no meio do ano, então é meio que, cara, sustentar o disco, né, com o play. Agora, uma vez que isso, a gente, né, começar a entender que isso, que não tá sendo conduzido pra esse lado, que talvez não aconteça, provavelmente a gente vai, né, começar a entrar em outras, achar outras possibilidades, tipo, fazer um pouco mais, outras lives, né, a gente fez recentemente um show num evento de skate do Bob Bumquist, no Allianz Parque, que foi, cara, sensacional, assim, a gente, assim, fora o lance de, tinha tanto tempo que a gente não tava junto no palco, né, num palco, num estádio, tocando, foi muito foda, e foi uma experiência totalmente peculiar, assim, né, diferente, assim, né, porque era um show de, nesse esquema drive-in, né, então tinham lá, sei lá, 300, 350 carros, todo mundo buzinando e tal, só que a diferença é que tinha o Half Pipe na frente do palco, com os skatistas, sabe, enlouquecendo, assim, foi super foda, super foda mesmo, assim, mas é isso, é o lançar, o próximo EP, né, os próximos singles, e, cara, e vamos pra cima. Legal, eu queria muito te agradecer, dizer que, assim, eu tô sempre torcendo por vocês, eu adoro a banda, pra mim, é uma das melhores que existem aqui, no território nacional, tomara que vocês alcancem o que vocês desejam, que é atingir aí, sei lá, o mundo, né, porque é uma banda que merece, eu acho vocês muito foda, e adoro você, te acho um puta cara legal, sempre foi, desde sempre, muito legal, o Dan sempre cita você também, em vários momentos, quando alguém tem que falar alguma coisa, o Dan e tal, então, assim, você é um cara muito querido, não só pela gente, mas pelo entorno, né, você é um cara sempre muito bem falado, então, obrigado aí também pelo seu tempo, parabéns pelo Family Mob também, parabéns pela família que você tem, e tudo lindo pra você sempre, pode contar com a gente, quando precisar sempre. Muito obrigado, sem palavras, cara, considero demais vocês dois, vocês são muito fodas, obrigado pelo espaço aí, pô, espero encontrá-los em breve, e conhecer a figurinha aí, pessoalmente. Fechou, o Dan tá aqui, ó, valeu, Jean. Obrigadão. Beijão, meu. Beijo, beijão, 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 Amém.